Bom, atire a primeira pedra quem não aproveitou bastante e se cansou nessas festas de final de ano. Olha, eu curti muita festa mesmo e olha, tô cansada da maior padrão. Pois é, pra quem andou aí se intoxicando bastante, de todas as formas, no Geração Saúde de hoje a gente vai tratar de desintoxicação. Chegando pra você no Geração Saúde de hoje, detox, hein? No Geração Saúde de hoje nós vamos desintoxicar. É isso mesmo, muito tem se falado a respeito do detox, desse processo de liberação das toxinas e nos benefícios que tudo isso pode trazer à nossa saúde. Hoje nós estamos aqui na FaceClean da Rua Rio de Janeiro pra falar de duas técnicas que juntas, combinadas, provocam aí não só desintoxicação, mas uma consequente redução de medidas também. Eu estou aqui com Lu Andrade, esteticista, e Sara Regina, que é fisioterapeuta. A gente vai falar, começar falando com a Lu, sobre a detox-terapia. Pouca gente sabe em casa, ou até imagina, mas os pés, eles são um excelente instrumento de desintoxicação, não é Lu? Exatamente. Sabemos que nos pés existe mais de mil poros, né? Então, através do detox, a gente consegue fazer um tratamento, um trabalho de desintoxicação, através dos glândos linfáticos. Certo, os pés são imersos, não é? No recipiente com água, e aí recebe, através de um software, né? No computador, ele recebe também estímulos. Estímulos, estímulos, através de ondas, né? Que de acordo com o programa do aparelho, ele vai atuar em determinadas regiões do corpo. E aí ele faz um passeio pelo organismo todo, má circulação, função hepática, tudo isso acaba sendo afetado pelo detox nos pés, né? Exatamente, porque, na verdade, nós comemos, tomamos, bebemos e temos os medicamentos, né? E nós acabamos com uma grande, acarretando uma grande quantidade de toxinas, né? E o que o detox faz é eliminar essas toxinas, facilitando qualquer procedimento. E aí isso vai repercutir, sem dúvida, nos resultados. Sim, porque uma vez que você começa a fazer um tratamento estético, com o corpo totalmente desintoxicado, né? O resultado é bem positivo. Bom, a gente percebe, por exemplo, que a água, inicialmente, ela é transparente, não é isso? E aí, no final, a gente percebe já uma água bem turva, já reflexo das toxinas que ela carrega, né? Exatamente. No nosso caso, nós estamos, o programa do aparelho é para desintoxicar, preparar o paciente para fazer um tratamento estético. Então, de acordo com a necessidade do paciente, a água fica realmente bem escura. Bom, e aí, com o corpo já preparado pelo detox, a gente pode também, aliado a isso, passar por uma massagem que também vai desintoxicar. Ah, eu estou aqui com a Sarah também, a gente vai falar a respeito desse procedimento que, depois do organismo já preparado pelo detox e ônibus dos pés, vai agora passar por uma massagem, não é isso? Conta pra gente, Sarah. Isso. O primeiro produto é o peeling corporal, que ele tem a função de preparar a pele para receber os outros princípios ativos. Certo. Os outros produtos. Logo em seguida? Logo em seguida, a gente usa o yontongel, que ele tem a função de eliminar, porque na sua composição tem o felislim, que é um princípio ativo lipolítico. Bom, então depois é aplicado um outro creme, não é Sarah? Isso, a gente vai aplicar o creme, que vai tratar, ele tem felislim também, tem outros princípios ativos que inibem a entrada de glicose na célula. Consequentemente, de formação de adipócitos. E é uma linha que, ela é trabalhada 24 horas por dia. Você sai daqui e os princípios ativos, eles continuam agindo no seu organismo. Certo. E aí, pra finalizar? Isso. Pra finalizar e potencializar o efeito dos outros produtos, a gente usa a máscara e deixa agir por 20 minutos. Agora, todos esses produtos, esses princípios ativos aos quais você está se referindo, eles ficam agindo, como você já falou, 24 horas e eles são desintoxicantes também? São, são. Todos esses princípios ativos são desintoxicantes, drenantes, pois eles ativam a microcirculação. Olha só, você vai, então, cuidar da sua saúde de uma forma integrada, de uma forma global, porque, além disso, você, consequentemente, vai reduzir umas medidas. E isso é tudo que as mulheres que estão assistindo a Geração Gazeta querem, não é? Com certeza, com certeza. Aguardamos vocês aqui. Bom, Sarah, eu quero agradecer a entrevista de vocês, a FaceClean, por ceder o espaço à nossa modelo de hoje também. Esse foi o nosso Geração Saúde de hoje. A gente espera que você tenha gostado dessa dica. Continua curtindo as atrações da Geração, porque na semana que vem, você sabe, a gente tem mais uma dica pra você levar uma vida cada vez mais feliz e saudável. Até lá! Sexta-feira, a Post Club contou com um convidado, uma atração pra lá de especial, Sofia, uma revelação da música sertaneja. Em conexão, Barretos-Rio Branco, rapidinho aqui na Post Club, o pessoal curtiu o melhor do sertanejo, Zezinho? Olha, arrebentou, galera, curtiu muito e você curte agora na tela do Geração Gazeta, Felipe Salles, hein? Mais um final de semana e a cidade pega fogo e, é claro, eu fui escolhido pra mais uma super festa aqui na Post Club e você é convidado do Geração Gazeta. Vamos embora! Vem comigo aqui, uma das atrações da noite, Luan Lima, esse cara promete e banda, Luan, como é que abriu o show pro Felipe Salles? Pra mim é emocionante, é um prazer, porque tá com o pessoal aqui da Post, que tá me ajudando muito a subir nessa carreira que eu gosto muito, que é cantar acertando ele. E pra mim é um prazer tá abrindo o show pro esse cara que tá estourando no Brasil, Felipe Salles. Pra mim é um prazer. Agora há quanto tempo o Luan curte a música sertaneja? Ah, desde pequeno, né? Mas eu saí do rock pra ir pro sertanejo. Mas é desde muito tempo que eu escuto. Mas tá com seis anos que eu escuto direto. Às vezes, depois que você canta, a mulherada vai ao delírio, rapaz. É porque a gente dança, interage com o povo e elas gostam desse negócio de dançar com o ladinho. Então, eu fico falando assim pro pessoal no Facebook. Quero mandar um abraço pra todo mundo que me acompanha no Facebook. Ainda falo assim, ó, sou mais Luan. Obrigado, meu brother. Bem no fundo, tá rolando um som ao vivo aqui na Pox Clube. Eu tô aqui com o empresário da noite, Glaucio Vila Mordimelo. O cara que é responsável por poder trazer do Felipe Salles aqui na Pox. Agora é o seguinte, a Pox vai fechar pra reforma, Glaucio? É, como todo ano, vamos sair de férias, vamos descansar. Vamos viajar, trazer novidades pra Pox pra temporada 2013. Agora é o seguinte, pra fechar a Pox com chave em ouro, é claro que vai ter outro braço no final de semana, após sair de férias e reabre quando? A gente deve estar voltando lá pro fim de abril, mas também nós temos um projeto agora pra fevereiro, que chama The Band. Nós vamos revelar em breve. É isso aí, do meu lado tá esse garoto, meu brother e amigo lá de Goiânia, Goiás, Felipe Salles. É nóis, é um prazer enorme estar aqui essa noite. É uma felicidade ter a casa lotada e a satisfação estar com você nessa emissora maravilhosa. Agora, meu brother, eu queria saber de onde vem a sua inspiração que fazem você fazer essas letras bonitas? A minha inspiração, com certeza, vem das mulheres, né? Eu vou tomando galho, vou ficando apaixonado, eu vou compondo as composições de amor, e aí vai surgindo. Agora, Felipe, é o seguinte, você é o dos caras responsáveis pela música do Caldas Country 2012, pela música do Barretos, que é Barretão. Como é que é fazer uma música dessa que abrange e atinge o Brasil inteiro? Com certeza é uma felicidade muito grande, né? Porque, na verdade, o sonho de todo artista sertanejo é estar tocando um dia em um evento nesse nível, né? Que é o nível de Barretos, nível do Caldas Country, e que pra mim foi uma satisfação enorme estar participando dos eventos. Quanto tempo você curte, gosta e canta músicas zentanejas? Ah, tô cantando desde três anos de idade, com o incentivo dos meus pais, minha mãe, que sempre colocou pra cantar, desde pequenininho. E o sertanejo desde sempre, né? Fui criado em Goiás, então tá no sangue. Tá cheio de gatinha, vendo e ouvindo você. Se elas quiserem saber mais sobre você, como é que vai pra te achar? www.felipesales.com.br Todo mundo vai encontrar lá. Felipão, meu brother, prazer ter você aqui, ó. Prazer é todo meu, prazer é todo meu. Vai voltar várias vezes aqui. Se Deus quiser, é só que chamar que eu tô indo. Bom show, meu brother. Obrigado. Eu tô cantando as horas, não vou nem atrapalhar. Eu vou dançar, bebendo horas, altos malucados. Quero ir no Brasil, nem no mesmo lugar. Eu tô indo pra Caldas Nova, mundo pra cima, sim. Ah, sim, não, sim. Aumenta o seu lugar, que eu já tô chegando. Tô chegando pra galera, Caldas tá me chamando. É mais do sertaneiro, mãe, até o amanhecer. Chegou a hora do intervalo, mas ainda tem muita coisa bacana no Geração. Dá tempo de tomar aquele cafezinho, mas rapidinho, hein? E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra vocês. Tchau. 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 Tchau.